Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder algumas perguntinhas que vocês fizeram pra mim sobre o meu cabelo. Já tem um tempo que eu venho recebendo algumas perguntas, de vez em quando vocês deixam os comentários falando pra eu falar mais do meu cabelo e tal. Então vamos começar a responder as perguntinhas. Vou começar pelas perguntinhas do Instagram e vamos lá. A Raquelz__trindade perguntou Como era antes? Volumoso, sem volume, longo? Gente, eu fiz um vídeo bem vencinho desse ano que eu contei toda a história do meu cabelo. Eu acho que muitas de vocês não viram esse vídeo, mas eu vou deixar ele aqui porque vai ficar muito repetitivo, eu vou acabar falando as mesmas coisas. Mas eu mostrei fotos, mostrei até mini vídeos de como era o meu cabelo antes. Na época que eu casei ele era longo, ele vinha até aqui mais ou menos e ele era liso, escorrido. O meu cabelo ele é liso, mas ele é muito cabelo, entendeu? Eu tenho muito cabelo. Depois que eu casei, eu fui e decidi cortar meu cabelo. Só que aí eu cortei, tipo, não cortei tão curto. Eu lembro que eu cortei ele mais ou menos até aqui na altura do ombro, que foi tipo meio que um chanelzinho e tal. Foi aquele corte long bob, sabe? Que é maior na frente e menor atrás. Depois de um tempo, eu quis cortar bem curtinho mesmo e todo repicado. Que foi um dos meus cortes favoritos, eu amei, gente. Tipo, ele era muito legal, muito legal. Mas assistam esse primeiro vídeo que eu fiz, lá mostra tudo quem eu me inspirei pra cortar e tal. Eu tinha muita vontade de cortar o pixie, que é esse corte que eu tô hoje. Já tinha muito tempo que eu tinha vontade, gente. Só que eu ficava bem segura e tal, porque eu achava que meu rosto era muito redondo e tal. Eu ficava com essas coisas na cabeça, meu rosto era muito redondo, não vai ficar legal. Mas, gente, veio uma coisa de coragem em mim, assim, sabe? Numa semana, eu falei, eu vou cortar, eu vou cortar, vai ficar legal, vai ficar bonito. Eu já tava vendo muitas famosas fazendo esse corte e me deu muita vontade. Não tem nada a ver com a pergunta dela, mas uma dica é... Pega essa sua vontade, assim, que vai dar, assim, vai vir uma vontade louca, vai lá e corta, sabe? Porque você não vai se arrepender. A Vitória, com dois Vs e dois As, perguntou. Linda, de alguma forma, cabelo curto tira a aparência feminina. Muitas mulheres cortam por causa disso. Eu acho que ela quis dizer, não cortam, não sei. Mas, no seu caso, não fez diferença. Você continuou muito feminina e muito bonita. Você tem esse cuidado de manter a aparência por causa do cabelo curto? Eu acho que essa história de tirar a feminilidade e tal, eu acho que não acontece isso, sabe? Eu só cortei o meu cabelo, eu não deixei de ser quem eu sou, entendeu? Então, eu acho que não alterou muito isso, não. Eu acho que tanto faz o cabelo, eu acho que o que faz a diferença é você, entendeu? Então, assim, eu não mudei o meu jeito, entendeu? Não alterou nada no meu jeito feminino de ser, entendeu? Não alterou nada. E eu sempre falo, e foi o que eu senti, assim, depois que eu cortei. Eu me senti muito mais com cara de mulher, assim, sabe? Eu acho que esse corte me trouxe um ar mais de mulher adulta, de mulher, entendeu? Eu tenho 25 anos, entendeu? E às vezes eu acho que eu tinha a carinha de 15, 16. Na minha opinião, gente, às vezes eu acho que tem um pouco de preconceito, assim, ainda, com essa questão do corte pixie, do corte muito curtinho e tal. Eu não concordo com isso, eu não acho que vai tirar a sua feminilidade nem nada disso. Eu continuei do mesmo jeito, vestindo as mesmas roupas, fazendo maquiagem, me cuidando, do mesmo jeito. Como eu falei, eu acho que esse cabelo me trouxe mais um ar, assim, de me sentir mais poderosa, digamos. A Raissa.brito.16 perguntou. Linda, quais são os cuidados agora com o cabelo mais curto? Você deixaria crescer novamente? Beijos. Muitas de vocês me perguntaram isso, se eu deixaria crescer novamente. E não, eu não pretendo deixar crescer. Eu tô muito apegada ao meu cabelo agora, gente. Muito apegada a esse corte. Eu, tipo, tô gostando muito mesmo. Não vou dizer nunca vou deixar crescer. Porque, né, nunca diga nunca. Mas eu acho que não por uns bons anos eu não vou deixar crescer. Se eu vou deixar crescer, eu vou deixar crescer pra deixar o corte anterior a esse. Que era o corte que eu vou deixar a foto aqui pra vocês, todo repicado. Eu deixaria esse corte de novo. E ela perguntou quais são os cuidados agora. Eu tenho muito menos trabalho, gente, com esse cabelo. Muito menos trabalho. Ele seca muito rápido. Ele quase não fica mais oleoso. Eu lavo um dia sim, um dia não. Eu não sei que mais que eu conheço que aconteceu com o meu cabelo. Porque quando eu tinha um cabelo grande, eu lavava o cabelo todo dia. Porque ele ficava muito oleoso. E depois que eu cortei, ele foi parando de ficar oleoso. Eu não sei o que aconteceu. Foi uma mágica aí. Como eu lavo cabelo um dia sim, um dia não. O dia que eu não lavo, eu uso o shampoo a seco da Dove. Mas tem várias marcas. Tem da Charmin, tem da Batiste. Esse da Dove, eu comprei no Walmart lá dos Estados Unidos. Ele não vende aqui no Brasil. Eu amo demais esse shampoo a seco. Quando acabar esse, com certeza eu vou comprar de outras marcas pra testar. Porque eu amo shampoo a seco. No final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês como eu seco, como eu arrumo. E os produtinhos que eu uso. É coisa básica, não tem muito segredo. Mas no geral, gente, hoje eu tenho muito menos preocupação com o meu cabelo. Sabe? É muito mais prático. A Tami Delute perguntou. Linda, você usa algum produto pra controlar o volume? Vários de vocês perguntaram sobre volume. Como é que eu controlo o volume e tal. Gente, como eu falei pra vocês, eu tenho muito cabelo. Mas ele não é um volumoso de tipo, se armar. Entendeu? No primeiro vídeo, eu falei sobre isso. Quando meu cabelo começa a crescer mais e tal, aqui atrás cresce muito cabelo. Então começa a ficar meio arrepiado, meio esquisito. Eu uso esse óleo aqui da Garnier. Que é o Super Óleo Liso Marroquino. Vende em todas as farmácias, vende em muitos lugares esse óleo. E é muito bom. E controla um pouco os fuzios que vão ficando meio arrepiados. Assim, sabe? A Mandy 360 perguntou. Então, eu acho que só esse tipo de corte de cabelo já sai totalmente da mesmice, gente. Eu acho que é um corte diferente. Não é sempre que você vê mulheres com esse tipo de corte de cabelo. Hoje eu me sinto muito mais assim, tipo, moderna, sabe? Tipo, sei lá. Eu acho que meio que o cabelo completa os meus looks, assim. Parece uma coisa meio louca de falar, mas é o que eu sinto, assim, sabe? Não só cabelo assim, mas eu acho que quando você faz um corte mais assim, diferente, sabe? Eu acho que você sai completamente da mesmice. Naquele primeiro vídeo que eu contei a história toda do meu cabelo, eu peguei uma pergunta que uma leitora fez. É a Julia Gollin, ou Gollin, não sei direito. Ela perguntou. Você pinta o cabelo ou ele é preto natural? Gente, eu já pintei muito meu cabelo. Eu já fiz mechas vermelhas, eu já fiz mechas loiras. Eu já pintei muito ele, assim. A última vez que eu pintei meu cabelo tem mais ou menos uns 4 anos. Quando ele era comprido, eu fiz umas mechas vermelhas nele todo, assim. Tipo, por baixo. Era pra ser meio que um ombre hair, meio de mechas vermelhas. Eu não tinha gostado tanto dessas mechas, aí eu fui e pintei meu cabelo todo de castanho escuro de novo. Mas, gente, já tem quase 4 anos, eu fui cortando o cabelo e hoje meu cabelo tá completamente natural. Não tem mais nada, assim, de tintura, nem nada. Ele tá da cor natural mesmo dele, assim. Nunca mais pintei. E eu acho que por um bom tempo eu não pretendo pintar, não. Na fanpage, a Li Marcel perguntou. Perfeito. Porque eu tinha postado uma foto. Aí eu acho que ela achou legal o cabelo. Aí ela falou, perfeito. Hidrata com o quê? Gente, não tem nada, assim, que eu use super pra hidratar. Tem um creme que eu sou muito apegada a ele, eu já falei pra vocês em vários vídeos, que é o Ossi 3 Minutes Miracle. Eu amo esse negócio, gente. Eu não consigo viver sem isso, sério. Quando eu tinha o cabelo grande, eu usava ele. Depois que eu cortei, eu continuei usando. Eu uso ele umas duas vezes por semana e eu deixo uns 3 minutos e tal. E eu sinto que meu cabelo fica maravilhosamente hidratado, super macio, super sedoso. É isso aqui que eu uso pra hidratar e eu amo, amo. Não consigo viver sem isso, sério. A Fabiane Martins Martini perguntou. Oi, linda. Adoro seus vídeos. Você é super simpática e linda. Obrigada, Fabiane. Ela falou. Conta pra gente como é feito o seu corte de cabelo. Que produtos você usa e como finaliza. Vou mostrar pra vocês como eu finalizo e tal, no final do vídeo, como eu falei. E, gente, como é feito o meu corte, eu não sei explicar muito bem, não, como ele é feito. Ele não é tão repicado, mas ele não é reto. A cabeleireira dá uma desfiada nele atrás, assim. Mas é uma desfiada de leve, assim, sabe? Porque eu não quero que fique aqueles fios muito rebeldes atrás, nem nada disso. Mas tem um fator que eu não falei ainda pra vocês. No primeiro vídeo, eu falei que eu cortava meu cabelo de 15 em 15 dias, mas hoje eu tô cortando ele de 20 em 20 dias. Todo mundo se assusta quando eu falo isso. Mas, gente, é porque cresce muito rápido. Meu cabelo cresce muito rápido e vai saindo do corte. O corte vai se perdendo. E eu quero sempre manter o corte. Então, de 20 em 20 dias, eu corto meu cabelo na cabeleireira, gente. Ah, deixa eu só falar mais uma coisa de volume. Vocês perguntaram muito essa coisa de volume. E, gente, assim, como eu falei, meu cabelo não é tão volumoso. Ele não arma nem nada disso. O pouco de volume que ele tem, eu gosto, sabe? Porque aí eu deixo ele do jeito que eu quiser, não fica aquela coisa lambida, sabe? Então é isso. Vou mostrar agora pra vocês como eu ajeito, como eu seco. E os produtinhos que eu uso, pra vocês saberem. É muito simples, gente. Eu não faço quase nada, praticamente. Eu lavei a gorinha, ele tá molhado ainda. Eu uso esse alinho aqui de reparação da Garnier Frutis. Eu ponho só um pumpzinho mesmo. Daí eu venho aplicando bem aqui, ó. Mais nessa raiz aqui embaixo mesmo. Ficam levantando uns pelinhos, às vezes, que me incomodam. E eu vou aplicando, gente, bem nas pontinhas mesmo. Só com o restinho que sobrou, assim, sabe? É bem pouquinho, gente, porque não é muito cabelo. O meu cabelo, ele tem tendência a ser mais oleoso. Então não ponho muito, não. Bem pouquinho mesmo. Aí eu seco ele com esse secador aqui. Ele é da Britânia. Mas, gente, ele não é muito bom, não. O jato dele é bem fraco, assim. Eu tô querendo comprar um melhor, assim, sabe? Eu ganhei da minha mãe, mas, tipo, tem nas americanas. É bem baratinho, não é caro? Gente, eu vou secando bem, assim, aleatoriamente, sabe? Na doida mesmo. Não fico muito, assim, certinho e tal, não. Às vezes eu vou, meio que, escovando ele, assim, sabe? Pra trás, mas nada muito certinho. Nessa parte de trás aqui, eu vou, tipo, penteando, assim, e secando. Depois que ele já tá quase todo seco, ele ainda tá meio úmido, eu venho com esse sprayzinho aqui da Garnier, que ele é pra dar brilho no cabelo. Eu gosto muito dele, ele tem um cheirinho bem gostoso, mas eu comprei no Walmart, lá dos Estados Unidos. Eu acho que ele não tem aqui no Brasil. Mas tem esse tipo de produto de outras marcas. Esse aqui é o Brilliant Teen Shine. Aí eu venho, ó, dou umas espirradinhas. Espirro ele no cabelo todo e continuo secando. Nossa, terminei de secar. E aí ele é muito de dia. Tem dia que eu pego, coloco ele, assim, de lado, com a mão mesmo, gente. Com a mão. Fica um pouquinho mais bagunçadinho, assim, sabe? De um jeito que eu gosto. Tem dia que eu não tô muito nessa de bagunçadinho, sabe? Às vezes eu prendo ele aqui, assim, ó, com um grampinho e deixo a franja um pouquinho assim, ó. Eu uso muito grampo de cabelo, assim, gente. Só que eu sempre prendo o grampo nessa direção aqui, ó. Com a partezinha reta dele pra cima. Porque assim prende bem mais o meu cabelo. Isso é quando eu tô nos dias de querer que ele fique mais arrumadinho, assim, mais comportadinho, entendeu? Mas eu sempre gosto dele de lado, assim, eu acho mais bonito a franja, assim, meio caída. Com esse corte, eu acho que não fica legal em mim, assim, o meu rosto, ele já é um pouco mais arredondado. Partido no meio não fica muito legal. Então eu gosto mais de jogar ele mesmo pro lado. Raramente, tipo, nunca eu passo chapinha, praticamente, assim. Eu tenho chapinha, mas tem muito tempo que eu aposentei, assim, que eu não uso mais, assim, mesmo. Eu gosto mais de usar sempre no secador mesmo, porque eu acho que o cabelo fica mais solto, assim, sabe? Fica de um jeito que eu gosto, assim, sabe? E é isso que eu faço, gente. Muito simples. Não tem nada de mais. Bom, meninas, e é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Se você gostou do vídeo, clica em gostei, assim você me ajuda muito a divulgar o canal. Se inscreve aqui também, se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!